O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou nesta quarta-feira um acordo com o Fundo Monetário Internacional para acelerar os fundos que vão ajudar a fortalecer seu programa econômico e justificou as razões para o novo pedido ao FMI após dias de alta volatilidade e forte queda do peso. Na última semana tivemos novas expressões de falta de confiança nos mercados, especificamente sobre nossa capacidade de conseguir financiamento para 2019. A Argentina chegou a um acordo com o FMI em junho para um auxílio financeiro de US$ 50 bilhões em três anos. O objetivo é apoiar sua frágil economia em meio a uma corrida cambial iniciada em abril e que após uma breve pausa ganhou novo impulso nos últimos dias. A inflação acumula 19,6% até julho e a projeção supera 30% no fim de 2018. O governo segue um rígido plano de ajuste para cumprir os compromissos com o FMI, que incluem uma meta de déficit fiscal de 2,7% do PIB em 2018 e de 1,3% em 2019.